Nosso último aluno expositor oral é o Watson Manson, da UFMG, que vai falar das condições de NETER, a estrutura de grupo e a cúbica de 11 pontos. Mas vou falar dois problemas que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha iniciação científica, que é a estrutura de grupo. Eu vou definir uma operação que consiste em somar pontos de uma cúbica, não singular, e o outro é a cúbica dos 11 pontos. Dada uma coleção de 11 pontos no plano, vou mostrar que existe uma cúbica que passa por esses 11 pontos e que de fato a cúbica é única. Então vamos lá. Antes eu vou definir algumas coisas de curvas algébricas, planas, e depois passar as condições de NETER, que são ferramentas que vão me ajudar a fazer essas coisas que eu pretendo. Muito bem, aqui tem a definição. Uma curva algébrica plana afim é definida por um polinômio F, e eu vou olhar para os zeros desse polinômio. A gente supõe o zero sobre um corpo algébricamente fechado, característica zero, eu não coloquei ali, mas é bom, eu vou pedir os complexos, por exemplo. E para o esboço das curvas a gente supõe os reais, para ver o que está acontecendo. E o grau de uma curva F é o grau do polinômio que a define, e curvas de grau 1, 2 e 3 são ditas retas, cônicas e cúbicas. E aqui tem um exemplo de uma cúbica, cúbica nodal, justamente pelo aspecto de nó na origem, e daí o nome. Aqui nós temos a noção de singularidade, você pega um ponto da curva e você diz que o ponto é singular, se ele satisfaz esse sistema. F, F, I, X, F, Y é zero. Onde F, X é as derivadas faciais e dado um ponto, você define uma translação que leva à origem desse ponto e toma composta com o polinômio que a define a curva. E você obtém essa soma de polinômios homogêneos de grau I. Você tem F1, FR, FR mais 1 até FD, tomando essa composição. E o menor inteiro que ocorre nessa soma dos polinômios homogêneos é dita a multiplicidade da curva sobre o ponto. Intuitivamente, essa multiplicidade representa o número de vezes que a curva passa por esse ponto. Aqui nós temos o exemplo, a Lemniscata de Bernoulli. Se você fizer as derivadas faciais, se eu definir antes, você vai perceber que zero é um ponto singular dessa curva. Aí se você definir a translação, você vai levar zero no zero, então você tem justamente o polinômio. E tem multiplicidade 2 na origem, porque o menor polinômio homogêneo que ocorre ali tem grau 2. E agora eu vou falar um pouco de interseção de duas curvas, com a finalidade de introduzir o plano projetivo. Suponha que a gente pega duas retas. Sei lá, F e G definindo retas aí no plano afim. O que a gente pode dizer sobre a interseção? Em geral, se a gente for fazer aquele... Equivale a resolver um sistema, né? Se a gente resolver o sistema, pode ter... Pode ocorrer que a interseção é vazia. Como, por exemplo, se eu pegar B1 diferente de B2, aquelas equações que estão lá em cima, e A1 igual a 2. A interseção é vazia porque não existe solução para o sistema. Se você fizer as continhas, você vai ver isso. E aí a famosa... As retas paralelas não se intersectam, né? No plano afim. E aqui o que eu vou fazer é introduzir uma estrutura na qual eu posso recuperar essas interseções que estão faltando. No sentido de quê? Dada duas retas quaisquer, distintas, claro. O número de pontas na interseção é sempre 1. E daí eu vou recuperar essas interseções que estão faltando. E para isso eu vou introduzir o plano projetivo. O plano projetivo associado a um corpo K consiste na coleção de subespaços de dimensão 1 do K3, no nosso caso. Um ponto em P2 é uma reta ligando uma origem no ponto XYZ no K3. Ou seja, um ponto em P2 é uma reta passando pela origem em K3. E você tem uma relação de equivalência, você diz que dois pontos são iguais. Se só se existe um cara invertível, ele falta uma estrela no corpo, tal que XYZ é o alfa de YI. Você identifica o K2, o plano afim usual, em P2, mediante uma aplicação que associa o ponto do plano afim no ponto XYZ1. Naturalmente você está identificando com o plano Z igual a 1 em K3. Os pontos no complementar são chamados os pontos infinitos. Só para ter uma ideia geométrica disso, acho bom fazer um desenho. Vamos pegar o K3, sei lá, XYZ, e vamos pegar o plano Z igual a 1. E vamos tomar essa direção. Sei lá, aqui no plano Z igual a 0. E vamos tomar esse feixe de retas. Nesse sentido aqui. A ideia é que você vai construindo uma sequência de retas no espaço K3. E essa sequência de retas tende a convergir para uma reta que está no plano Z igual a 0. Isso é chamado ponto infinito, os pontos que estão aqui, os pontos que estão faltando. E como considerar uma curva projetiva, dada uma curva afim? A gente tem F, um polinômio definido, uma curva. E o que a gente faz é um processo de homogeneização, com respeito a uma nova indeterminada. Você vai pegar F e vai definir o F estrela, que está definido aí. Você pega X sobre Z, Y sobre Z, multiplica por Z elevado a D, onde D é o grau do polinômio F. E tem essa cara aí, um polinômio homogêneo. E a aderência de F no plano projetivo P2 é dada pelos zeros de F estrela. Aí note que F estrela composta a um alfa X e YZ é igual a um alfa D, porque o cara é homogêneo. Isso mostra que isso independe da escolha de coordenadas que você faça um ponto em P2. Que a gente viu que difere por invertido. Aqui eu repito a frase que eu já tinha dito antes, que em P2 você recupera as interseções que estão faltando no plano afim. E, mais precisamente, dada a curva geral de grau D e E, você tem um teorema de Bizzou que afirma o seguinte. Se você pegar duas curvas sem componentes em comum no plano projetivo, a interseção é finita. E o número de pontos na interseção é exatamente o produto dos graus dos polinômios que definem as curvas. Considerando as interseções complexas, por isso que eu pedi cá, eu chamei cá os complexos. Com as multiplicidades de interseção. Mais precisamente, vale aquela forma. Onde o I de P, F e G representa o número de vezes que as curvas se intersectam sobre o ponto. Se você somar todas as vezes que elas intersectam sobre um ponto, dá exatamente o produto dos graus. E a demonstração disso se passa por via resultante. Algo que o professor Coutinho já tinha comentado aqui nas aulas anteriores do curso que ele está dando. Para os resultados seguintes, eu vou definir o ciclo de interseção. que vai ser exatamente a soma dos pontos da interseção afetados de multiplicidade de interseção. Está lá a cara. O grau de um ciclo é a soma das multiplicidades. Que pelo teorema de Bizu vale o produto dos graus. E você tem uma relação de... Você tem como ordenar dois ciclos. Dizendo que o ciclo H.F é maior do que é igual ao ciclo G.F. se o número de vezes que a curva F intersecta H é maior do que ou igual ao número de vezes que a curva G intersecta F para todo ponto na interseção de F e G. E agora vamos passar as condições de Neyter. A gente vai pegar três curvas H, F e G. E estamos interessados no seguinte problema. Sobre que condições eu tenho que ter para garantir que existe uma relação dessa forma. H seja igual a um A, F mais B, G. Onde A e F são polinômios homogêneos. Definindo curvas. Note que resolver isso, se resuma a resolver um caso particular do problema da pertinência de um polinômio ideal. A gente poderia olhar para o ideal gerado por F e G. E um problema típico é se H pertence a esse ideal. Mas geralmente você tem um ideal gerado por F1 até Fm, polinômios. E você faz a mesma pergunta. E nesse caso se resuma a construir um conjunto gerador especial para esse ideal, chamado base de grebe, de forma que F pertence a esse ideal, se só se o resto da divisão por todos os elementos da base de grebe dá zero. Mas aqui o que é interessante, a gente vai apelar para multiplicidade de interseção. Apenas contando o número de vezes que a curva H intersecta E e a curva G intersecta F, a gente vai poder resolver esse problema de pertinência. E tem essa definição aí, as condições de Neyter. A gente disse que as condições de Neyter são satisfeitas com respeito a H, F e G sobre P, um ponto da interseção, se só se o índice de interseção do ponto de H e F é maior do que é igual a índice de P, G e F. Ou seja, o número de vezes que H intersecta F é maior do que é igual ao número de vezes que G intersecta F sobre o ponto P. E ponto P é um ponto simples de F. Isso é importante. E o que vai permitir resolver o problema de pertinência, de fato, é o teorema de Max Neyter. A gente vai pegar essas curvas H, F e G e ele diz o seguinte, a fim de que exista essa relação, o problema da pertinência, é necessário e suficiente que as condições de Neyter sejam satisfeitas para todo o ponto da interseção de G e F com respeito a H, F e G. Ou seja, pega todos os pontos que ocorrem na interseção de H e F e compara com os pontos que ocorrem na interseção de G e F. Se para todo ponto que está em G e F o índice de interseção em H e F for maior do que ou igual ao índice de interseção de G e F vale a relação. E aqui são algumas aplicações bem interessantes que permitem, as condições de Neyter permitem resolver problemas de geometria plana e um deles é esse aí, o teorema de Pascal. A gente vai pegar seis pontos distintos de uma cônica que eu peguei uma elipse e vamos considerar retas da forma R de índice J onde está ligando o ponto P e o ponto QJ aí você tem esses feixes de retas aí, segmentos e nessas condições aí tem exceção se você comutar o índice lá R de J e R de J são colineais dá para demonstrar isso? E aqui eu suponho os pontos distintos mas se você supor pelo menos um ponto igual ao outro você tem esse resultado que permite construir tangentes sobre uma cônica você a priori já tem os dois pontos R2, 3 e R1, 3 então você traça essa reta ligando eles e você tem um ponto P2 e Q1 e traça a reta ligando eles você tem um ponto R1, 2 ligando a reta é um ponto de interseção da reta ligando P1, Q2 e P2, Q1 mas isso aqui é só curiosidade muito para detalhes o que de fato o que é mais interessante permite resolver é o teorema de Kelly Baccarat que diz o seguinte pega duas cúbicas projetivas que se intersectam em uma coleção de nove pontos pelo teorema de Bizu a gente sabe que projetivas se intersectam em nove pontos que é 3 vezes 3, o grau de uma cúbica e supõe que existe outra cúbica C que passa por oito desses nove pontos da interseção e mais um ponto Q a princípio é diferente então o que esse resultado me diz é que de fato o Q é igual a P9 ou seja, você poderia supor ali C1 e C2 as curvas de azul e verde se intersectando em uma coleção de nove pontos esses pontinhos brancos aí mais essa seta e o que ele fala é o seguinte se você encontrar outra cúbica que passa por oito esses oito pontos branquinhos aí ela vai passar para aquele ponto seta e existe um ponto fixado que todas as cúbicas que passam por oito pontos fixados vão passar por ele e aqui eu reforço isso a demonstração é a seguinte usando o teorema de Neyter a gente vai pegar HC2, EF, C1 e G igual a C e vamos tomar L uma reta que passa por P9 mais dois pontos da cúbica definida por F que é a cúbica C1 e agora a gente vai olhar para o ciclo GL GL.F se a gente fizer as continhas a gente vai encontrar que o GL.F é exatamente igual a H.F mais Q R e S onde Q é o ponto que a priori é diferente de P9 mas o que essa igualdade nos diz? essa igualdade nos diz que as condições de Neyter são satisfeitas com respeito a GL, F e H e daí vale a relação pelo teorema de Neyter existe essa relação e essa relação se traduz em dizer que existe uma curva de grau a diferença de GL que é uma quártica o grau 4 menos o grau de H que é 3 uma curva de grau 1 uma reta que passa por Q, R e S mais dois pontos que é R e S definem uma única reta e nós já tínhamos suposto que essa reta passe pelo ponto P9 então de fato o resto é que Q é igual a P9 e aqui é só o comentário que eu vou introduzir agora que é sobre a estrutura de grupo que a estrutura de grupo pode ser demonstrada associatividade usando fórmulas explícitas mas usando esse resultado isso é bem mais fácil bem mais interessante como é que a gente vai construir essa soma de pontos? a gente vai pegar para ser uma cúbica não singular vamos definir uma operação de somar pontos a gente vai fixar O, um ponto de inflexão da cúbica um ponto de inflexão é um ponto se você tomar o índice com O F o polinômio definindo a cúbica e L esse índice é 3 a reta tangente sobre a cúbica sobre esse ponto apresenta contato triplo então a gente fixa esse ponto e vamos definir essa soma a operação estrela a operação estrela dado dois pontos da cúbica me retorna o terceiro ponto da interseção que passa por esses dois pontos P e Q com A cúbica e se P é igual a Q você toma tangente e aí vamos definir a soma por essa lei P soma Q é o O um ponto fixado que eu fixei escolhido como sendo inflexão estrela com P estrela Q e aqui é só um comentário às vezes vocês poderiam perguntar que eu estou escolhendo um ponto que a princípio pode não existir mas de fato existem são nove pontos de inflexão via fórmulas de Pluck a fórmulazinha permite estimar o número de pontos de inflexão e aqui tem um apelo geométrico como que constrói essa soma dado P e Q você tem P estrela Q e você tem a soma que é exatamente isso que está escrito ali no desenho e pode-se demonstrar que tem essas propriedades a soma é comutativa o que resulta do fato da reta passar por P e Q é a mesma reta que passa por P e Q existe um elemento neutro que é o ponto fixado e para todo ponto existe um único X tal que P soma X é igual a identidade existe um inverso adjetivo para todo ponto essas duas também são fáceis não são difíceis não mas eu queria frisar a mesma é a última a última é mais complicada que é a associatividade da operação que resulta do teorema de Q e L e Baccarat da cúbica dos nove pontos como é que a gente vai demonstrar isso? vamos tomar seis retas que a reta é um intersecta cúbica em Q, R e o terceiro ponto de interseção que é o estrela que eu já defini e L2 exatamente eu estou pegando a soma até que eu estou usando a definição de soma não tem nada novo e agora eu vou pegar esse Q soma R e vou somar com P Q soma R mais estrela P e P estrela Q soma R aí eu vou parar aqui eu vou trabalhar com outro com um membro do lado direito lá da equação da igualdade o L4 vai passar por P Q e P estrela Q que é o que está lá dentro da segunda o L5 vai passar por P estrela Q O é a soma também a soma de P soma Q a definição e o outro vai ser P soma Q mais R mais R soma mais R estrela P soma Q para demonstrar essa setividade é suficiente mostrar essa igualdade por quê? o próximo passo para somar o ponto seria pegar a interseção desse ponto com o ponto O que é o ponto fixado para o elemento neutro aí eu teria a soma do lado direito ali da igualdade de cima e analogamente eu teria pegar o O estrela com esse último ponto para me obter essa soma e tem essa figurinha que explicita isso se eu pegar a reta que passa por O e esse ponto e esses caras são de fato iguais então eu tenho a suscetividade e o lance está exatamente escolher a cúbica adequada a gente vai pegar a cúbica com os índices ímpares índice par e vamos olhar para a interseção com a C se a gente olhar essas interseções a gente descobre que construímos duas cúbicas tais que H1 intersecta C em uma coleção de nove pontos e H2 intersecta C em uma coleção de nove pontos das quais oito pontos estão nessa interseção na interseção de cima e os pontos que se diferem são exatamente o P esse cara que eu quero mostrar que é igual a esse mas pelo resultado de Keile e Bacará a gente tem uma cúbica se essa cúbica passa por oito pontos da de cima na interseção de cima então ela tem os pontos em que ser de fato iguais então que se mostra que esse ponto é igual a esse e daí vale a suscetividade da operação e aqui alguns comentários que dessa estrutura de grupo a gente pode deduzir alguns resultados legais que é sobre pontos de ordem 2 e pontos de ordem 3 fixado o O um ponto de inflexão os pontos de ordem 2 são justamente aqueles que você pega a reta tangente sobre esse ponto e ela passa pelo ponto O que é o elemento neutro e os pontos de inflexão são justamente os pontos de ordem 3 que são nove ao todo via fórmula de Planck e além disso se uma reta passa por P e Q pontos de inflexão então o terceiro ponto de interseção é a inflexão e aplicações dessa estrutura varia de algoritmos de criptografia simétrica chave pública e há algoritmos de fatoração de inteiros então o algoritmo de Lensstra que utiliza a estrutura de grupo para fatorar o inteiro de maneira mais eficiente que é o método polar Rho sei lá e se a gente supor o corpo base como sendo os acionais a gente pode identificar os pontos de ordem infinita mediante um teorema Nangel-Lutz não sei se você pronuncia isso ele garante que se P é um ponto de ordem infinita sobre os acionais então as coordenadas dos pontos tem que ser inteiras e y é zero nesse caso o ponto seria de ordem 2 ou y divide o discriminante do polinômio f de x onde o discriminante identifica se o polinômio f de x tem raízes múltiplas e daí segue que existe um número finito desses pontos de ordem infinita e temos o teorema de Mordel que garante que C de Q é a estrutura de grupos sobre os acionais é um grupo ambeliano finitamente gerado e o que ele diz é que a gente pode construir todos os pontos racionais da cúbica mediante é um conjunto finito usando secantes e tangentes esses métodos usando a estrutura de grupo e agora vamos passar a cúbica dos 11 pontos isso na verdade foi um exercício muito interessante que achei no livro do Walk de curvas algébricas que dado uma coleção de 11 pontos que satisfazem determinadas condições que estão no teorema ele garante que existe uma única cúbica que passa por esses pontos mais precisamente você pega três cônicas e três retas em P2 que se intersectam em uma coleção tais que as cônicas se intersectam em quatro pontos três não colineares isso é importante e a reta LI intersecta a cônica QI em dois pontos distintos AI e BI e existe um ponto fixo a interseção das retas das três retas que eu chamei de P5 e P5 diferente de A1 e B1 e nessas condições o teorema garante que existe uma e só uma cúbica que passa por esses 11 pontos solicitados e aqui tem uma figurinha eu fiz esse eu plotei esse treino só para ter uma noção você pode chamar a cúbica sei lá a cônica QI e a reta LI indexar pela cor vermelha não sei se é isso e a cônica Q2 e a reta L2 indexadas por uma cor preta e a de índice 3 por verde e a demonstração é a seguinte a gente vai pegar S o conjunto de cúbicas no plano projetivo e vamos somar D o subconjunto dessas cúbicas que passam por esses pontos P1 P2 P3 P4 que são os pontos da interseção das cúnicas e P5 que é o ponto fixo interseção das retas e A1 A2 e A3 cada ponto está em uma cônica Q1 correspondente e uma reta também aí você poderia perguntar se as coisas seriam vazias de fato não é porque se você olhar para a equação de uma cúbica no plano projetivo é composta por uma soma de 10 monômios e pedir que a cúbica passe por esses 11 pontos equivale a resolver um sistema linear homogêneo de 8 equações e 10 incógnitas o qual possui pelo menos duas soluções independentes e a afirmativa é que existe um único membro de D desse conjunto que eu peguei das cúbicas que passam por esses 8 pontos que passa por X união com B1 o ponto que está na cônica Q1 e o outro ponto que está na interseção Q1 e L1 e para ver isso a gente vai supor contradição a gente vai supor que existe ao menos duas que passa por Y e vamos considerar cúbicas dessa forma onde α e i são constantes por meio de uma escolha adequada das constantes a gente pode construir uma cúbica G que passa por um ponto P da cônica Q1 com P não pertencente àquele conjunto são seis pontos ali assim o número de interseção dessa cúbica e a cônica Q1 é maior do Q igual a 7 pelo teorema de Bizu segue que G e Q1 tem componentes em comum mas Q1 é irredutivo porque os três pontos porque se não três aqueles pontos seriam colineares porque se fosse redutivo seria produto de retas então você tem quatro retas nessa cônica se você fizer a distribuição teria que cair três pontos em uma reta só que por hipótese três não são colineares e daí vale essa relação aí você poderia me perguntar se eu não estou meio roubando escolhendo aquelas constantes do tipo sei lá suponha que F1 se anula em todos os pontos da cônica Q1 ou F2 então eu não posso fazer uma escolha adequada das constantes mas aí vai chegar onde eu quero que é exatamente nessa cúbica eu vou mostrar que sempre vai existir uma cúbica que se escreve como Q1 e L isso não pode acontecer como a gente vai mostrar como A2 A3 e P5 não estão na cônica Q1 temos que estar as pontas são colineares na cúbica G o A2 A3 e P5 estão na cúbica G só que eles não estão na cônica Q1 por construção então eles têm que cair na reta L mas isso implica que a reta L2 é igual a L3 a reta L2 é a reta ligando o ponto A2 ao ponto P5 e a reta L3 é a reta ligando o A3 ao ponto P5 o que é um absurdo por construção logo concluímos que existe uma única cúbica C que passa por Y então agora a gente tem uma cúbica que passa a gente conseguiu construir uma cúbica que passa por esses oito pontos mais um ponto B1 a cúbica é única eu vou mostrar que essa cúbica passa pelos 11 pontos e agora a gente usa o resultado de Kelly Baccarat note que a gente temos duas cúbicas que se intersectam em uma coleção de nove pontos dos quais oito pontos estão na cúbica C mas pelo resultado de Kelly segue que B2 tem que estar na cúbica C e analogamente a gente consegue construir duas cúbicas que se intersectam em uma coleção de nove pontos oito dos quais estão na cúbica C exceto o B3 mas pelo resultado de Kelly Baccarat segue que o B3 está na cúbica C portanto a cúbica C é a única cúbica que passa por esses 11 pontos e aqui tem as referências que eu usei durante a iniciação científica e continuo usando em curvas elíticas por exemplo e é isso obrigado perguntas a cúbica C